30. 30 processos 48.500. 5371.2011.34. Pedido de reconsideração interposto pela Copel Distribuição S.A. em face da resolução homologatória 1.296 de 2012, a qual homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. O diretor relatou, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 19 de junho de 2012, foi homologado o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Copel Distribuição S.A. por meio da resolução homologatória 1.296 de 2012. Em 2 de julho do mesmo ano, a Copel interpôs pedido de reconsideração em face da citada resolução, requerendo que o recalco da base de remuneração, o recalco dos valores dos investimentos para recalco do fator X, aquele que é influenciado pelo nível de investimento entre as revisões, o segundo e o terceiro ciclo, ajuste do mercado realizado para definição da receita verificada, a consideração dos valores de CVA, saldo a compensar, e linha Rosana, numa linha de transmissão lá que ela também reclama um ajuste na CVA, publicação do valor do encargo de conexão do CETEP, e a contabilização por meio de comprometimento financeiro a ser aplicado no reajuste tarifário de 2013, das diferenças de receita decorrentes das alterações tarifárias. Em 4 de junho de 2013, a SRE recomendou o provimento parcial do pedido de reconsideração. Em 11 de junho de 2013, solicitei a manifestação da Copel ao identificar a possibilidade de agravamento da sua situação. Em 14 de junho de 2013, a Copel apresentou o posicionamento requerido. Nessa mesma data, a SRE apresentou nova análise sobre o pedido de reconsideração. Em 17 de junho de 2013, foi realizada a reunião com a Copel sobre a presente processo, ou seja, ontem, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso contra a resolução que definiu a revisão tarifária da Copel. Aqui a discussão é predominantemente técnica, não tem nenhuma discussão jurídica significativa. Em seu pedido de reconsideração, a Copel apontou que, em decorrência da fiscalização do ativo imobilizado em serviço, houve glosa do componente menor com e do custo adicional, KCA, de aproximadamente 300 milhões, dos quais teria justificado com fatos e dados 260 milhões. A concessionária informou ainda que foi comunicada preliminarmente pela SFF por e-mail do acatamento parcial de sua manifestação sobre tal glosa, com reconhecimento a maior da base de remuneração no valor de 67 milhões. Ou seja, parte daquela glosa teria sido posteriormente reconsiderada. alegou, entretanto, que não lhe foi apresentada a motivação para a não aceitação dos demais pontos que defendeu e requereu que, quando do recebimento dos relatórios de acompanhamento da fiscalização, fosse concedido novo prazo para a sua manifestação. Após a realização de reunião com a Copel, no dia de ontem, como já mencionei, identifiquei ser conveniente conceder à distribuidora oportunidade para apresentação de informações adicionais, aquelas já protocoladas. Dessa forma, este tópico será deliberado oportunamente e seus eventuais efeitos serão considerados no processo de reajuste telefone de 2014. Ou seja, daquele conjunto de itens que a Copel pleiteia no seu recurso, esse que diz respeito à questão da base de remuneração, ele não será hoje deliberado. Eu irei destacá-lo para complementar essa deliberação ao longo do próximo período tarifário. A distribuidora afirmou que no decorrer do processo de revisão tarifária, os valores de investimento para recálculo do fator X foram alterados de R$ 1,5 bilhão para R$ 1,2, gerando uma redução adicional de R$ 13,7 milhões em seu redutor da parcela B. Tal diferença teria se originado devido à inconsistência metodológica da planilha utilizada pela ANEL. Requereu, ainda que fossem considerados nos investimentos, os montantes referentes ao programa Luz para Todos ou, alternativamente, os recursos próprios e subsídios à RGR no cálculo dos investimentos. De fato, ao reavaliar a citada planilha, a SFF constatou a existência de inconsistência conforme apontado pela distribuidora. Entretanto, após os devidos ajustes, essa superintendência verificou que o valor correto de investimento para recalculo do fator X é de R$ 1,128,822,00, montante inferior ao considerado anteriormente. Ou seja, existia, de fato, aquela inconsistência alegada pela Coppel, mas outras inconsistências levaram o valor inferior ao preteado ou ao considerado anteriormente. Então, dada a possibilidade de agravamento da situação da concessionária, nessa questão, a SFF encaminhou a planilha corrigida para a Coppel por e-mail, cujo recebimento foi confirmado e solsteei por meio de ofício o pronunciamento da distribuidora para respeitar o devido processo. Em resposta, a Coppel informou que, considerando os ajustes realizados e utilizando os valores que considera corretos, chegaria a um valor de investimento da ordem de R$ 1.175.000.000, dessa forma, ao considerar que a aplicação da planilha de cálculo e dos novos valores não foram discutidos no processo de revisão tarifária de 2012, não sendo, portanto, objeto de seu pedido de reconsideração, a concessionária solicitou a manutenção do valor de R$ 1,2 bilhão, calculado no processo de 2012, de modo a não apenar ainda mais o resultado daquela revisão para a Coppel. Entretanto, não pode a administração deixar de agir ao identificar a existência de erro na instrução processual que realizou. Correção é essa apontada pelo próprio agente, o qual solicitou o devido ajuste. Assim, a correção do valor do investimento deve obrigatoriamente ser realizada. Considerando que a Coppel não apresentou justificativas suficientes para embasar o valor de R$ 1.175.000.000,00, que citou em sua manifestação, convívio com a sugestão da SRE de alterar o valor do investimento considerado no recálculo do fator X para R$ 1.128.000.000,00. Com relação ao mercado realizado para definição da receita verificada, que é um dos pontos que ela questiona, a empresa também alegou que, se eu pedir de reconsideração, que constatou que havia problemas quanto ao mercado considerado para o ano teste, mercado realizado. Assim, requeriu que fosse reavaliada a sua receita verificada, uma vez que os dados de abril de 2012 estão significativamente maiores para os classes Poder Público, Iluminação Público e Serviço Público. A analisar este pleito, a SRE verificou que os dados de mercado da competência de abril de 2012 foram apresentados pela concessionária de forma incorreta ou incompleta, sendo objeto de retificação dos dados em 2 de julho de 2012, ou seja, após a sua data de revisão contratual. Após avaliar a compatibilidade das informações do sistema de acompanhamento de informações de mercado em relação aos dados retificados pela recorrente, a SRE verificou que as informações retificadas guardam forte aderência com as informações prestadas no sistema de faturamento da concessionária. Dessa forma, sugeriu o deferimento do pleito de reavaliação da receita verificada para o ano teste, com o que concordo. Outro tópico diz respeito à CVA salda compensar. Com relação aos valores de CVA salda compensar, a recorrente alega que preteou que fosse considerado no processo tarifário de 2012, além do valor da CVA do ano anterior, o impacto não considerado no IRT de 2011 da aplicação da regra do VR e da fórmula do risco hidrológico da planilha da CVA. Conforme a análise da SRE, o reajuste tarifário anual de 2011 foi considerado o valor de R$ 72,597 milhões. Quanto ao valor correto, deveria ser pouco mais que R$ 62,715 bilhões. Em decorrência da aplicação da regra do VR e da fórmula do risco hidrológico nas faturas de compra de energia da planilha de CVA. Tal situação já havia sido apontado em ofício emitido pela SRE de julho de 2011, que indicou que essa diferença deveria ser considerada na CVA a compensar do referido processo tarifário de 2012, o que não foi realizado. Dessa forma, considerando que tal requerimento, enquanto a previsão já relatada no citado ofício, que reconhece o erro material, deve ser acatado o pleito também apresentado. Outro item da CVA, que diz respeito à linha Rosana. No processo de revisão tarifária da Copel, a SRT apresentou a estimativa do valor dos encargos de uso de conexão referente a instalações sob responsabilidade concessionária de transmissão, para que esses fossem reconhecidos nos cálculos da tarifa da concessionária. Nesse processo, a SRT havia constatado que, embora a CETEP tenha disponibilizado para a Copel, em 31 de julho de 2011, o modo de entrada de linha 138KV na subestação Rosana, dentro do prazo estabelecido, a distribuidora não implantou as instalações de distribuição, que permitiriam a seus consumidores se beneficiar do serviço disponibilizado de rede básica, conforme o montante contratado nesse ponto. Assim, os encargos relativos ao correspondente MUST não foram considerados no cálculo da tarifa do consumidor final da Copel. Em seu recurso, a Copel sustou que seja considerado esse posicionamento, uma vez que, apesar da não conexão ao referido modo de entrada de linha, houve atendimento a seu mercado no ponto de conexão Rosana 138KV, por meio da LT 138KV Rosana Luanda, já existente. Nesse sentido, conforme informou o recurso interposto, a concessionária contratou, por meio do termo aditivo nº 22 ao custo de 127 de 2002, montantes de uso para o ponto Rosana 138KV a partir de janeiro de 2011, considerando duas configurações distintas. Para 2011, apenas com a conexão da LT 108KV Rosana Luanda e o barramento segregada Rosana. Para 2012 a 2014, com a conexão da LT 108KV Rosana Luanda e Rosana Paranavaí e operação na segregada barramento da Rosana. Não segregada. A Copel concluiu que, embora indesejável atraso na integração da LT, não implicou sobre a contratação de MUST e, tampouco, contribuiu para elevar o pagamento dos encargos de uso do sistema de transmissão. Ao analisar tal peito, diante do esclarecimento apresentado, a SRT concluiu que a estimativa do encargo de uso que pode ser reconhecido na TUS da Copel para o período junho de 2011 a maio de 2012, deve considerar os MUSTs contratados para o ponto de conexão Rosana 138KV. Dessa maneira, de forma alinhada com a comendação da SRT e da SRE, verifico que os valores da CVA transmissão devem ser revistos, de modo a considerar a alteração da estimativa do encargo de uso do período de referência, de R$ 493,00 milhões para R$ 506,00. Valor do encargo de conexão, no caso da CETEP. A recorrente apontou que não consta dos anexos da resolução homologatória R$ 1.296,00 de 2012, o valor do encargo de conexão a ser pago à CETEP relativa ao contrato 074-2010. Conforme esclareceu a SRE, a receita anual permitida, referente à entrada de linha associada ao citado contrato, só foi publicada por meio da resolução R$ 1.303,00 de 2012, após a data de aniversário contratual da Coppel, no caso 24 de junho. Em situações como essa, a publicação dos valores dos encargos ocorre no processo tarifário seguinte, o qual, no presente caso, encontra-se para deliberação nessa mesma reunião, na verdade esse título foi retirado de pauta, que é o processo de reajuste da Coppel. Assim, não deve ser dado provimento ao pedido de publicação dos valores dos encargos de conexão no âmbito do processo de terceira revisão tarifária periódica da Coppel. Ou seja, no mérito, ele está sendo reconhecido, só que ele vai ser incorporado no IRT de 2013 e não há necessidade, portanto, de recalcular a revisão de 2012. Então, do deferimento dos pleitos relatados no mercado e ao mercado realizado para definição da receita verificada aos valores de CVA, linha Rosana, e aos valores de CVA, saldo a compensar, e ainda a redefinição dos valores de investimento para recalco do fator X, representam uma alteração do reporçamento estabelecido na revisão tarifária da distribuidora, que à época foi deliberada de menos 0,11 para o índice de 0,47 positivo, sem os componentes financeiros, e de 0,73 negativo para 0,07 positivo, considerando os componentes financeiros. Tal variação representa um montante de pouco mais de R$ 34 milhões, valor já atualizado, a ser considerado como componente financeiro no reajuste tarifário de 2013 da Coppel. Passo ao dispositivo. Então, do exposto que consta do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial o pedido de reconstrução interposto pela Coppel, em face da resolução homologatória nº 1.296, de 2012, a qual homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente, no sentido de reconhecer a necessidade de inclusão de componente financeiro no reajuste tarifário de 2013 da distribuidora, no valor de R$ 34.110.330,01. Eu voto em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu por dar parcial provimento ao recurso da Coppel, na forma que acabei de relatar. Próximo item.